Oficialmente, a emoção não começa só quando o juiz apita ou quando cruzamos a linha de chegada. Para nós do Santa Rita Saúde, oficialmente começa bem antes. Antes da arquibancada a ser tomada, do primeiro gol ser feito, da alegria, da explosão da torcida. Começa com o apoio de quem acredita. Santa Rita Saúde, o plano oficial do esporte. A CIDADE NO BRASIL